Cadeias lotadas, detentos amontoados. O número de presos é mais de 4 vezes o registrado há 20 anos. Atualmente há 280 detentos por 100 mil habitantes. Este é o panorama do sistema prisional brasileiro. Mas em alguns países essa situação é bem diferente. O governo da Áustria, por exemplo, apostou em um projeto polêmico para recuperar presidiários de todo tipo e garante que está dando certo. Eu sou Humberto Oliveira e te convido para conhecer as melhores prisões do mundo. Confira hoje no Diário do Curioso. Nosso vídeo começa com a prisão de Bastoy, na Noruega. Ela foi fundada em 1982 e está localizada em uma ilha no sul da Noruega, que recebe cerca de 120 pessoas. Sendo que dessas 120, 70 são funcionários, dos quais 35 são guardas e os outros são profissionais ligados à área de saúde. Mas apenas 3 ou 4 guardas ficam vigiando os presos durante o dia. Ah, e sem o uso de armas de fogo. Numas celas, há armas câmeras de monitoramento. Eles podem ir à praia, andar de cavalo, usar sauna e ligar para os seus parentes sempre que desejarem. Mas não podem descumprir as regras, sob pena de serem expulsos dessa maravilhosa prisão para uma comum. Ah, e durante as refeições, eles podem escolher o que comer, entre salmão, camarões e peixes. Mas aí você se pergunta, quem em sã consciência iria querer descumprir as regras para ser mandado embora? Em 2010, um detento foi descoberto ingerindo bebida alcoólica, o que é proibido na unidade prisional. Em outra ocasião, um outro preso pediu para ir embora, porque sentia falta da prisão comum onde havia drogas. Já quem fica, pode usar a praia, pescar e se exercitar em uma quadra de tênis. As celas, na realidade, são cabanas de madeira, onde há televisão, computadores e livros, assim como um hotel. Outros vivem em um alojamento no topo da colina, semelhante a um dormitório de faculdade. A prisão precisa funcionar como uma ilha autossustentável. Os próprios presos trabalham para o seu sustento, em regimes de trabalho que vão das 8h30 da manhã às 8h30 da noite, e recebem por isso. Não há registros de tentativas de fuga, apesar de toda a facilidade. É perfeitamente possível fugir a bordo de um simples barco, por exemplo. E agora um dado muito interessante. Apesar disso tudo, apenas 16% dos detentos voltam a cometer novos crimes. Uma outra prisão que merece destaque é o centro penitenciário de Leben, na Áustria. Para começar, o design do prédio é uma verdadeira obra-prima da arquitetura. Aqui não há tanta área verde, mas a liberdade de movimentação dentro dela é muito parecida com a cadeia que falamos anteriormente. Cada preso recebe um quarto com banheiro, cozinha e televisão. Nada lembra uma cela convencional. Algumas salas de convivência e áreas comuns para livre movimentação. Basicamente, não há base de segurança. O local abriga 205 presos. Todos condenados por crimes não violentos, como roubos. Aqui, eles podem se exercitar, usar a quadra de basquete e cozinhar. Ah, eles também estão liberados para usar suas próprias roupas. O conceito do centro penitenciário é o de punir sem humilhar. A ideia das autoridades é tratar os presos com respeito, para que eles possam retribuir na mesma moeda dentro dela e, principalmente, do lado de fora, quando voltarem à sociedade. Mas o diretor vai logo avisando que a vida lá dentro não é tão fácil. As visitas, por exemplo, são vigiadas. Em uma sala, o advogado conversa com seu cliente e, na outra, o funcionário do sistema judiciário austríaco monitora tudo, até o áudio. Somente presos com histórico de bom comportamento podem receber visitas íntimas. Nesses casos, há mordomia. A suíte tem até forno de micro-ondas. E para não quebrar o clima, em vez de grades, aqui as janelas têm vidros à prova de fugas. Se o casal tiver filhos pequenos, eles podem brincar na sala ao lado. Todos os detentos precisam trabalhar e pagar suas estadias, assim como em um hotel. A maioria monta produtos eletrônicos para uma das empresas locais que patrocinam a prisão. Outros recolhem a neve e cuidam da limpeza. Muito difícil, né? E não poderíamos deixar de falar na prisão de Halden, na Noruega. Lá, apesar de ser a segunda maior prisão do país e ser de segurança máxima, nenhuma das janelas do prédio possui grades. O jeitão de hotel deu a Halden o título de prisão mais humana do mundo. Ela abriga criminosos considerados perigosos, condenados por crimes como homicídios, tráfico de drogas e violência sexual. Está longe de ficar superlotada. O projeto inicial visa atender cerca de 250 presos. E tem cerca de 350 funcionários para cuidar deles. Mas dificilmente receberão essa quantidade de detentos. Cada condenado tem direito a uma suíte confortável, que inclui o frigobar e uma TV de tela plana. Metade dos guardas são mulheres. O governo acredita que isso encoraja o bom comportamento dos presos. Para estimular o bom comportamento deles, a instituição gastou cerca de 1 milhão de dólares em fotografias, pinturas, grafites e instalações de arte. Eles acreditam que isso consiga sensibilizar um pouco mais os detentos. Há um estúdio de música, onde eles podem aprender pixagens e fazer gravações. Também há aulas de violão e piano. Já na cozinha, eles têm aula de nutrição e culinária. Aqui no Brasil, a unidade prisional cujas instalações fogem da normalidade é conhecida como APAC, Associação de Proteção e Amparo aos Condenados. Ela fica em Itaú, na Minas Gerais. No nosso país, 70% dos egressos voltam a cometer crimes, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Já na APAC, esse número não ultrapassa 15%. A estrutura na prisão funciona com poucos empregados, alguns voluntários e com a cooperação dos presos, que trabalham em todos os setores, até na portaria e na manutenção da disciplina. Isso, para mim, me dignifica muito, essa confiança que é me dada, pois ouvindo essa confiança, me dá ânimo para eu poder cumprir a minha pena e a dignidade, onde em outros lugares eu era tratado como irrecuperável, ninguém confiava em mim, só de ter me dado essa confiança, já me inspira para eu poder voltar à sociedade. Nas APACs, não há cercas elétricas nem câmeras de segurança. Um dos lados da unidade de Itaúna é delimitado apenas por uma cerca de areme farpado. No entanto, segundo seus administradores, há 10 anos não há registro de fugas. Contudo, segundo o CNJ, o índice geral de fugas em presídios que usam o modelo APAC ou semelhante, com sistema mais brando de segurança, costuma ser mais elevado do que no sistema prisional comum. Se esse é um modelo ideal, só o tempo dirá. Mas uma coisa é fato. O fator cultural parece falar mais alto que a boa vontade das autoridades. Legenda Adriana Zanotto